Então vamos trazer um pouco de esperança nessa quarentena, um pouco de felicidade. E hoje eu vou falar de um livro muito fofo, muito feliz, muito bonitinho assim, que é o Jardim Secreto, da Frances Burnet. Eu vou deixar o nome dela escrito, porque provavelmente a minha pronúncia está errada de novo, né gente? E esse livro, o Jardim Secreto, ele foi o primeiro romance publicado pela autora em 1911, e ele foi o principal romance. Então assim, ele é o mais conhecido, mas ela tem diversos outros romances, que é por exemplo, O Pequeno Lorde e A Princesinha. Eu até tenho A Princesinha por aqui, vou pegar. Eu tenho essa edição da Princesinha, que é da Penguin. Ela é em inglês, eu pretendo ler ela ainda esse ano, porque é um livro bem tranquilinho, ele é bem fininho, olha. E os livros dela são bem tranquilos de ler. É um livro infanto-juvenil, né? Então ele tem uma linguagem mais fácil, mais fluida, mas pelo menos o Jardim Secreto, ele carrega uma mensagem muito bonita. Ele trata de um companheirismo muito forte, de pessoas se desenvolvendo por causa do amor, por causa do companheirismo, por causa da confiança, enfim. Eu vou falar um pouquinho do enredo dele pra vocês. O livro, ele fala, ele começa, né, retratando a vida da Mary. Mary? Mary? Enfim, vou falar Mary porque a gente tá no Brasil. Então ele começa retratando a vida da Mary, que mora na Índia, e ela é uma menina muito rica, então os pais dela têm muitos criados. Só que a Mary, ela é criada pelos criados, os pais não dão nenhuma atenção pra ela. Então ela fica meio jogada, só que os criados criam ela muito bem. Só que ela não é uma menina amorosa, uma menina legal. Ela, na verdade, é uma menina muito arrogante, muito mandona. Enfim, uma menina super chata. E além disso, o livro retrata no começo que ela é muito mirradinha, ela tem uma aparência ruim, ela não é saudável, ela não come bem, ela come pouco, ela não tem fome. Então ela não é uma criança nem feliz, nem uma criança legal, aquela criança que brinca, aquela criança que dá risada. Ela é uma criança triste, né, que tem um contexto familiar muito triste, muito pesado. E a criada principal que cuida dela é a Marta. E daí a Marta, ela ensina muitas coisas da vida dela pra menina, né, pra Mary. Então ela ensina os costumes, a cultura, enfim. E a Mary, ela tem, ela pega mais essa cultura dos criados do que dos próprios pais, né, porque ela convive mais com os criados. E daí um dia, um certo dia, a Mary tá dormindo, tirando uma sonequinha ali. E daí ela acorda e não tem ninguém na casa. Ela chama pela Marta, ela vai procurar alguém e não tem ninguém na casa. E o que aconteceu? Na verdade, todo mundo morreu porque teve uma epidemia de cólera, se eu não me engano. Eu acho que é cólera. Então todo mundo morre de cólera e ela tá sozinha nessa casa. E daí vão lá dois funcionários da casa, né, esses funcionários da casa encontram ela. Encontram ela sozinha, sem pais. Enfim, ela sofreu um trauma enorme, né. E um desses funcionários leva ela pra casa dele. E lá na casa dele, ela vai continuar sendo essa menina chata, mandona, arrogante, que maltrata todo mundo. A casa é simples, né. O empregado, ele tem outros filhos. Então ela maltrata os outros filhos. Enfim, um caos, né. Só que ela também não pode ficar vivendo com esse empregado da casa, esse ex-funcionário da casa, né. Então ela é mandada pra Inglaterra na casa de um tio dela. Esse tio dela, ele tem uma mansão enorme. Enfim, também é muito rico. Então a Mari chega lá, na Inglaterra, né. E ela é recebida pela governanta. É tipo uma governanta da casa. Só que ela não é recebida tão bem. Então ela não é tratada tão bem como ela é tratada lá na Índia. Então ela vai pra essa casa e o tio dela não quer conhecer ela. Então ela não conhece o tio dela por um bom tempo. E ela acaba ficando próxima de uma das empregadas também, lá da casa. E essa empregada, não a governanta, né. Essa outra empregada trata a Mari muito bem. E essa empregada, ela é a Marta. E ela cuida da Mari também. Só que ela não cuida da Mari daquele jeito que a Mari era cuidada na Índia. Com todos os mimos e tudo mais, né. E a casa que ela vai morar tem centenas de quartos, centenas de salas. É realmente uma mansão enorme. E ela quer explorar tudo aquilo. Só que o problema é que ela é proibida de ir em alguns lugares. Então tem um jardim que também ela é proibida de ir. Porque a casa tem vários jardins. E um dia a Mari decide conversar com o jardineiro. E o jardineiro conta pra ela que esse jardim, ele fica trancado. Ela é proibida de ir. Porque a esposa do tio, a ex-esposa, né. O tio, ele é viúvo. Ela morreu naquele jardim. Porque um dia ela caiu de um galho de uma árvore e acabou falecendo. E assim como qualquer criança curiosa, né. A Mari quer muito conhecer esse jardim. Ela quer muito entrar nesse jardim. E daí tem uma cena muito bonitinha. Que um dia um passarinho, que era amigo do jardineiro. Era amiguinho, ele ia lá, cantava, ficava junto com o jardineiro. Ele vai e vai em cima de um lugar e começa a bicar. Na terra mesmo. E daí a Mari vai fuçar nesse lugar. E ela encontra uma chave. E essa chave abre o portão do jardim. E esse é o jardim secreto que dá nome ao livro, né. Enfim, ela conhece o jardim. E aí ela começa a brincar no jardim. Ela começa a mudar. Ela começa a se tornar uma criança mais saudável. Por brincar mais, ela tem mais vontade de comer. Ela tem mais fome. Enfim, ela começa a se tornar uma criança feliz. Uma criança que brinca como uma criança deve ser, né. Uma criança alegre e tudo mais. Mas voltando pra Marta, que é a mulher que cuida dela nessa mansão. Ela tem 11 irmãos. Ela é de uma família super humilde, né. Eles moram numa casinha pequena. E moram todos juntos. Dividem a comida. Todos se ajudam. E a Marta, ela vai contando isso pra Mari. E a Mari vai ficando encantada. De como uma pessoa tão pobre consegue ser tão feliz. Ela conta também, a Marta, conta pra Mari que ela tinha uma mãe muito amorosa e tudo mais. E a Mari fica confusa, porque ela nunca teve isso. Até que um dia, a Mari, ela conhece o Dixon. O Dixon, ele é irmão da Marta. E ele ama a terra. Ele ama os animais. Ele vive na chacerna. Ele vive na chacerna, assim. Não mora, né. Mas ele passa a maior parte do tempo dele na chacerna. Brincando com os animais. Salvando filhotes abandonados. Enfim, ele é uma fofura de criança super feliz. E totalmente oposto do que a Mari era lá no começo do livro. E ele começa, junto com a Mari, a cuidar do jardim. Do jardim secreto. Então, eles vão dando amor a esse jardim. Eles vão dando carinho. E o jardim vai florescendo. O jardim vai ficando bonito. Enfim. E isso é uma metáfora muito bonita no livro. Porque o jardim é como a Mari. A Mari, quando ela nasceu, ela não tinha amor. Ela não tinha cuidado. As pessoas não tinham carinho com ela. E ela era aquela menina ranzinza. E daí, com o amor da Marta. Com o cuidado que a Marta tinha com a menina. E com as brincadeiras. Conhecendo o Dixon. Enfim, com um carinho. Com confiança. A Mari foi melhorando. A Mari foi se tornando uma menina alegre. Uma menina feliz. E o mesmo acontece com o jardim. Quando ele é posto aos cuidados de outro alguém. Isso mostra que a Mari, que era uma menina rica. Não era feliz. Mesmo com todo o dinheiro dela, ela não era feliz. Já o Dixon, sendo um menino humilde. Que não tinha muito dinheiro. Enfim. Ele já era muito feliz. Porque ele tinha amor e carinho na vida. E o livro mostra muito isso. A importância. Ele dá muita ênfase na importância do amor e do carinho. Na vida de uma criança. Só que tem algumas ressalvas, né? Que eu acho que nem são críticas. São algumas ressalvas que eu percebi no livro. Que o livro, ele é pouquíssimo realista. Por quê? Porque são crianças. Tem outro personagem que vai aparecer. Que eu não vou apontar. Porque é spoiler, né? Mas são crianças que superam perdas. Superam traumas muito grandes. Grandíssimos. Sozinhas. E eu acho isso muito fora da realidade. Uma criança, para superar um trauma, ela precisa de terapia. Ela precisa dos pais presentes. As crianças não se curam sozinhas, né? Então eu acho esse livro um pouco fora da realidade. Mas assim, é um romance infanto-juvenil, né gente? Não precisa estar enquadrado na realidade. Livros são arte. Então nada precisa estar enquadrado na realidade. Eu acho que pela mensagem que o livro traz, já vale a pena toda a leitura. Assim, é um livro... Ele é rapidinho de ler. Eu li em quatro dias, se eu não me engano. Sendo que eu estava lendo outros livros. Então assim, é um livro bem tranquilinho. Que tem uma mensagem muito bonita. Então é uma leitura perfeita para essa quarentena. Para quem está agora em casa, trancado. Que é quase todo mundo, né? Todo mundo que pode. Então assim, recomendo demais. Porque é uma coisa que vai aquecer seu coraçãozinho nesse período difícil. É isso que eu tinha para falar hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal. Curtir o vídeo. Compartilhar com os amiguinhos. Eu estou muito feliz que eu estou quase com 150 inscritos. E eu vou fazer um bolinho quando chegar no 200. E daí eu vou gravar a receitinha para vocês, eu acho. Vamos ver se dá certo esse negócio aí. E é isso. Me conta se você já leu esse livro. Me conta o que você achou desse livro. É esse o vídeo de hoje. Obrigada por assistir, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo.